Agulha, gente feliz, ihuuu, mas menino, olha onde é que eu tô, no paraíso, até pra descer dá trabalho. Um paraíso de quem gosta de carro velho, olha aqui, olha, olha, que carro bonito, olha, C10, Silverado, Jeep, olha, esse carro é lindo demais, olha, e o dono desse paraíso aqui é esse cara, que gosta de carro velho, o Márcio Galardi, o coleciona carro velho, né Márcio? Vou acabar com a filmagem agora, aqui é carro antigo, não é velho não, tá tudo mais novo que carro novo. É a mesma coisa se chamar uma pessoa de velho, não chama não, chama. Nunca, e nem mulher de goda. Márcio, a gente queria saber da tua paixão, cara, por esse, por esse, esse, essa felicidade de ter carro antigo assim, cara, de colecionar moto, carro antigo e tudo, queria saber, qual é, desses carros que a gente tá vendo aqui, qual é a maior paixão? Você sabe que, que paixão a gente tem que marcar na pele, não tem? Sim. Então dá uma olhada aqui, qual que é a maior paixão. O Jeepão que eu cheguei nele ali. Aí, tava doendo meu coração você dirigindo. E o, um detalhe desses caras que são colecionadores de carro antigo, é o ciúme deles pelos carros. A gente veio aqui, eu e o cinegrafista, o Evandro que tá ali, ele deixou a gente tirar os carros. Não sei como, né Evandro, ele deixou nós tirar o carro. Tu tem muita coragem, cara, de deixar nós dirigir esses carros. Ah, mas fiquei de olho de longe, né, se fizesse, desse uma abraçada, eu tirava logo de dentro. Esse 147, por exemplo, eu dirigi o bichinho. Que ano é esse aí? Esse é 79, foi meu primeiro carro, não esse, né, mas meu primeiro carro que eu tive, que o meu pai me deu, foi um Fiat 147. Cara, que legal. Vamos conhecer, vamos conhecer. Isso é nostalgia. Vamos conhecer dali. O bom é que cada carro desse tem uma história, né. Eu quero saber a história dessa caravan diplomata aí. Essa caravan foi a maior apuca que eu entrei na minha vida. Por quê? O cara me ligou dizendo que o cara tava vendendo essa caravan aí, num preço. Aí eu fui brincar com o cara e falei assim, eu pago em 10 vezes. O cara falou, tá fechado. Aí o homem tem que assumir o negócio. Agora essa TL aqui tem negócio? Não, eu tenho um Fusca. Em 94 a gente podia trocar nessa TL, o que é que tu acha? Quanto você quer de volta? Melhorou. Tá vendo aí, ó. Essa TL tem uma história boa. Como foi a história dessa TL? Tem outra história boa. Eu cheguei em casa um dia, minha mulher falou assim, você comprou outro carro? Falei, eu não comprei carro não. Não, comprou. O porteiro falou, tá lá na garagem. Falei, ó, eu não comprei, mas eu vou lá ver o que quer. Que carro quer? Ela falou, nem sei. Mas tá lá na garagem. Aí fui lá ver. Tava escrito Vende-se no carro. Aí eu cheguei, subi lá, falei pra minha mulher, ó, já que você já brigou, eu vou fazer propósito e vou comprar essa TL. Agora a gente tá chegando aqui num carro que o colo de melo é responsável por ter chegado no Brasil. Lada. Ele que trouxe aqui quando abriu as porteiras, né? Duas alegrias, quando comprava e quando vendia. Isso. O problema do Lada foi o dólar, né? Que ele comprou, importou e depois o dólar estourou. Aí ficou inviável trazer carro. Quando eu fui comprar esse carro aqui, todo mundo falou que eu sou maluco, que não sei o quê, isso é uma porcaria, que não sei o quê. Depois que eu aprontei ele, pus rodinha, baixei ele e tudo certinho, agora tem gente que tá querendo meu Lada. É brincadeira, né? Agora parece que essa aqui é a história de emocionar, né? O Itamaraty? É, esse também tá na pele, ó. Esse emblema tá aqui e o nome Itamaraty tá aqui também. Esse aqui é a história que mais me emociona. Por quê? Esse carro aqui, minha mãe casou num carro igual esse. E eu falei que quando ela fosse fazer 50 anos de casado, eu ia levar ela num Itamaraty pra fazer as bodas de ouro. E de vez em quando você aluga pra fazer uns casamentos, né? Você leva uma noiva pros casamentos. Sim, tem um sexta-feira agora, nós vamos fazer um casamento. Fiz um há 15 dias atrás. Meu, a noiva chegar num carro clássico que nem esse aqui e a festa dela vai lá pra cima. E o jipão, que é a sua maior paixão, qual é a história dele? Então, o jip, quando eu era garoto, lá em São Paulo, a praia fica a 70 quilômetros, longe de casa. E eu tinha uma vizinha que o sogro dela tinha um jip, mas o jip dele era zero quilômetro. Não é a gente que compra e reforma, coisa parecida. E a gente ia pra baixada, eu vou te falar, dentro de um jip, eu, minha mãe e mais dois irmãos. São quantos aí? Cinco. Um motorista. Minha vizinha e quatro filhos. Não é de sacanagem, é um caminhão, é um oibuão, é um jip. Meu amigo, só o jip pra fazer isso. É verdade. Entendeu? Isso, esse foi o meu primeiro antigo. Esse aqui. Aí agora a gente tem uma Silverado e uma C10 ali. Quer dizer, é uma A10, né? Por que A10? A10 porque esse tipo de caminhonete foi dividido em três categorias. A10 que ela é álcool, C10 que é gasolina e D10 que é diesel. Agora vamos lá dentro da garagem? Vamos. Ah, eu queria que vocês vissem bem essa A10 aqui, ó. Vocês vão ver a irmã gêmea dela lá dentro. Eu fiz essa aqui, baseada na que tá lá dentro. O bom é que se tu quiser montar uma funerária, já tem a caravanha e tem essa veraneia aqui também, né? Verdade. Essa veraneia é baseada ali na A10. Essa veraneia aqui, quando eu comprei a A10, eu não sabia que cor que eu ia pintar ela. Aí um dia uma pessoa me mandou uma foto disso aqui que eu tenho hoje. Um carro puxando o outro e os dois sendo iguais. Tá entendendo? Da mesma cor. Da mesma cor. Você pode ver que as faixas são iguais, as rodas são iguais, o interno é igual. Então eu fiz uma que é irmão gêmeo da outra. Você tá entendendo? Isso, eu ainda não consegui arranjar a carretinha pra transportar as duas. Mas ainda eu vou rodar na praia, ainda que as duas, uma puxando a outra. E esse fitzinho assim, embaixo desse jeito, como é que o caba entra nele? Esse Fiat aqui, eu vou te contar por que que eu comprei ele. Eu queria fazer uma carretinha pra aquele outro Fiat. Então eu comprei esse Fiat no desmanche, pra cortar ele da metade pra trás e jogar metade pra frente no lixo. Só que quando esse carro chegou, ele não tinha podre. Ele tava intacto. Todos os vidros dele são Fiat. Tudo perfeito. E ele tem um segredo, eu vou mostrar pra vocês como que ele roda abaixo. Olha, põe. Vê se você aguenta isso aqui, ó. Que negócio dá, é suspensão a ar, hein? Suspensão a ar. É pra rodar, a gente roda desse jeito. Aí quando a gente chega no ambiente que a gente quer expor ele, a gente faz isso aqui, ó. E aí ele abaixa pra gente sozinho aí, ó. Quer ver? E agora a gente tá na minha paixão, que é moto. E aí eu tô aqui do lado de uma CG 81. 81. Tanque e bolinha. Tanque e bolinha. Essa aqui é o tanque quadrado. Aí depois tem a CB 400, 450, 350 XL. Tem também uma DT 180, que as mulheres chegavam fedendo nas festas. Agora, amigo, tu é um cara que curte moto. Tu usa as motos também? Porque tu usa os carros, mas as motos tu usa também. Tudo tem que funcionar. Tudo tem que rodar. Mas tu sai rodando na moto? Sai rodando com as motos. Eu nunca vi, não quero ver. Um dia nós vamos dar. Vamos marcar um passeio. Deixa eu aprontar a moto sua, que era sua, que é minha agora. Ele me pagou toda ainda, não. Ele vai pagar. Mas vai pagar. Pode ficar cegado. Eu tô cobrando aqui no ar, tá bom, gente? É. Mas eu vou pagar. Pode ficar cegado. Agora, velho, pra encerrar esse papo aqui e depois de mostrar toda essa relíquia sua, a gente tá aqui do lado de uma relíquia que tu gosta muito de andar, principalmente no dia de Halloween, né? No dia das bruxas. E você anda do lado de um irmão seu ali. É o Evandro o nome dele, né? Não, ali é meu copiloto. É o melhor copiloto do mundo. Do mundo. Ele não reclama da música. Ele não reclama se eu tô rápido. Ele não reclama se eu tô devagar. Eu fico falando o quanto quiser. Ele não fala que eu tô falando demais. E o melhor, na viagem ele não dorme. Então, se você quer um copiloto desse, espero que você tenha curtido essa matéria aqui no Estação Capixaba, o meu amigo Márcio Galardi e todas essas relíquias que ele coleciona e ama de coração. E a gente vê a paixão desse cara como colecionador, que usa o que coleciona. Isso é o mais importante. Parabéns, irmão. Vamos lá.